Ju tá avisando e quero debater com a Ju essa história de... A Nádia, pra mim, virou um TBT ambulante, porque ela tá presa em 2018. Esse enredo que hoje ela não... Nem vou dizer que ela apresenta, porque é um enredo que não existe enredo. Só que ela tá presa em 2018, presa numa fazenda que realmente... Ela tá vindo bem até a expulsão. E nessa, meu amor, ela fala que a Jaque é que fica se escorando no enredo dos outros. É ela que faz isso. Eu concordo plenamente. A Nádia, ela tem uma estratégia muito ultrapassada. Ela acha que a internet de hoje é a internet de 2018. As discussões dela, ela fala sozinha, ela fala com as paredes. Ela traz assuntos que não tem nexo nenhum. Ela fica completamente desequilibrada, brigando com tudo e com todos. Tentando cavar uma briga que não tem, com argumentos que não existem. De uma história que ninguém se importa. Meu Deus, é isso! Ela fala nada com nada, com todo mundo, com ninguém, sobre nada, enfim, até a morte do cachorro. E essa coisa de se vitimizar, para! Para, não convence, dá uma angústia na gente, dá um desespero. Desculpa, amorzinho. Oi, Cris Navarro! A alegria do Black sumindo, vendo o Tomzão voltar, fazendeiro. A gente já vai mostrar. A inveja do Black é tão grande que cuspiu no chapéu antes de entregar. Essa história tá pegando na internet, né? Beijo, Cíntia, linda. Beijo, meu amor. E a Karina de Jesus. Te amo, Cíntia. Ju é maravilhosa. Minhas preferidas juntas. Ai, que lindo! Olha que dupla, olha que dupla! Uau! Manda beijo pra Ju, Cíntia. Mandei, hashtag Fora Black. Karina de Jesus. Beijo, Karina. Obrigada aí pelo superchat, obrigada pelo carinho, tá? Que linda, meus amores! E bora subir! Termina, amorzinho, desculpa. Pois então, o lance da Nádia, assim, e dela ficar revivendo sempre as mesmas histórias, fazendo as mesmas coisas, não tem como, não cola mais. Eu acho que ela coloca em xeque a nossa inteligência e a nossa capacidade de analisar um reality. E até a nossa sanidade mental, porque a gente também fica louco ouvindo a Nádia falar. É, não existe, assim. E ela traz assuntos que, né, tem a história do cachorro, que a gente, que a história do cachorro foi a seguinte. Ela tava no... Ela gravou o Ilha Record em julho, entre maio e julho. O programa foi exibido entre agosto e setembro. E a final foi no dia 9, 10 de setembro. E aí foi nessa final, foi perto da final, que foi ao vivo, que daí ela perdeu o cachorro. Por isso todo esse lance, por isso dela falar do cachorro. Mas isso tem muito tempo. E ela traz essa história de uma música que a Jaque cantou, uma coisa meio Luiz Ambiel, entendeu? De uma música que ela cantou, que ninguém se importa, que ela achou que foi indireta pra ela. Pelo amor de Deus, é isso. É tão sem noção, é tão sem sentido, é piegas, é feio. A Nádia só tem um enredo. E o enredo que a Nádia tem, quem deu pra ela, foi o Dieguinho Chueng no dia da pré-estreia. Se não fosse o Dieguinho... Do Bora Comentar, né, querido? Beijo, Dieguinho. Beijo, Dieguinho. Se não fosse o Dieguinho, Nádia não teria nada. Nada. Porque a única narrativa dela dentro da Fazenda é eles falando sobre essa estratégia dela de ser vitimista. É a única coisa que ela tem pra contar. E quem deu pra ela ainda foi uma pessoa de fora. Fraca, rasa, por mim podia eliminar hoje. Podia, eu concordo super com você. Não é uma dupla eliminação, mas bem que podia. Mas se a gente analisar nesse aspecto, embora eu saiba e sinta, e você também, Ju, a Kali tá engasgada com as pessoas, né? Tá todo mundo por aqui em relação à deslealdade e traição com o Lucas Souza. Porque sim, o Black tem um jogo péssimo, um jogo sujo, mas ele não devia lealdade ao Lucas. Não, e ele tem uma boa visão. Ele tem uma boa visão do todo. Ele é um bom articular do Lucas. Sim, a Kali não. A Kali é emocionada, apaixonada, fica cega, fica burra, fica tudo. E ainda entra nesse campo da deslealdade, de contar segredo. Então, isso é muito baixo. E aí, acabou ficando engasgado. Se a gente pudesse analisar com essa frieza, sim, seria extremamente saudável.